Bom dia, crianças! Tudo bom? A tia espera que sim. O meu nome é NKL, eu sou professora da creche Santa Terezinha e hoje sou eu quem vai fazer companhia para vocês na aula de hoje, certo? A tia agora vai passar para vocês a nossa historinha de hoje, que são as Borboletas Bailarinas. Borboletas Bailarinas. Borboletas Bailarinas que dançam de baixo acima. Vejam só como são lindas suas asas coloridas. O que sei bem é que a noite vai e o dia vem, então abro a janela e vejo um lindo balé a passar por ela. Sejam brancas, vermelhas, coloridas ou amarelas, quem é que nunca se deparou com elas? Elas não são mestras na arte de bailar. Alguns e outros não. Elas conseguem assustar. Mas o que será que elas fazem nas noites estreladas? Ficam deitadas ou viram fadas? Mas é mesmo de encantar. Entre as flores estão a bailar. No ar, nas árvores, no chão. Uma visão espetacular. Parece que as borboletas têm um segredo especial, pois giram como roletas e voam em espiral. Borboletas tão preciosas, não desanimam, são corajosas. Com suas forças, rompem casulos e enfrentam vários apuros. Chegam lindas ao nascer do sol, mas vão embora ao entardecer. Se fecham como caracol e suas asas não podem bater. Vocês gostaram da nossa historinha? Agora, junto com a família, vocês irão produzir a nossa atividade de hoje, certo? A nossa atividade de hoje, vocês vão desenhar no papel, no papel que tiver em casa, pode ser na folha de caderno, na folha ofício, em qualquer papel. Uma linda borboleta, certo? Vocês vão desenhar essa borboleta, colorir com a ajuda da família. Pode ser com tinta guache, pode ser com lápis de cor, com o material que vocês quiserem, certo? Vocês vão desenhar, colorir e depois recortar. Depois que estiver recortado, olha a surpresa. Vocês irão pregar num palitinho, certo? Pode ser palitinho de picolé, pode ser palitinho de churrasco. No caso do palitinho de churrasco, a tia quebrou a pontinha, certo? E aí, quando vocês estiverem colados, olha que lindo o efeito da nossa borboleta. E agora, vocês vão se divertir com a família de vocês, certo? Não esquece de enviar para a professora de vocês, que está aí todos os dias acompanhando a fotinha de vocês, produzindo a nossa atividade de hoje, se divertindo com ela, certo? Um beijo da tia e até a próxima!